Sim, um quadro novo no canal, na verdade, eu já vim querendo fazer esse quadro há muito, muito tempo, e aconteceu hoje, acho que já deu pra perceber só pelo nome que vai ser Top 5 músicas, as melhores músicas dos artistas, o nome é muito auto-explicativo, só que não levando unicamente a minha opinião pessoal como critério, senão o quadro se chamaria Minhas Músicas Favoritas, então não faria sentido, mas levando em consideração aqui técnicas musicais, tanto flow como produção, a importância daquela música pro artista, e logicamente, o conceito também, e um dos principais, se ela é boa de ouvir, afinal, um som pode ter trocentos conceitos, mas se ela não for boa de ouvir, não faz sentido, já comenta aí que próximo artista que você quer, que eu faço aqui nesse quadro, e também o seu próprio Top 5 do Matuê, eu quero saber o de vocês também, já deixa o like e se inscreve, pra gente bater 500 mil inscritos, ainda esse ano, agora sim, vamos lá. Top 5, Máquina do Tempo, eu fiquei bem, bem dividido mesmo, em que música eu ia colocar no Top 5, porém, não tem como, Máquina do Tempo mostra muito do Matuê enquanto artista, você pode dizer, ah Vitru, a letra não tem nada de mais, e não, não tem mesmo, mas a letra, pro geral do Matuê, é até que bem daorinho, a gente precisa lembrar que, é esse tipo de música que ele se propõe a fazer agora, música mais festiva, mas então, por que ela tá no Top 5? Então, tem muita técnica nesse som aqui, se tu escutar com atenção, vai perceber que o Matuê troca de flow nesse som umas 5 vezes, e lembra que a gente tá numa cena que tem artistas que tem o mesmo flow, sei lá, pra 5 músicas, então isso é um absurdo. Um outro fator que faz eu gostar muito dessa música, em questão sonora, é a transição de beat, isso é algo tão foda, mas tão foda, que eu me pergunto por que nem todo mundo do Brasil faz isso, já que na cena americana, é tão padrão, mas, a galera aqui, no geral do geral mesmo, aposta em algo mais simplificado, é lógico, pra hitar e não tem nenhum problema nisso, mas, talvez isso afaste a complexidade nas músicas. E eu nem preciso falar dos vocais do Matuê aqui, eu lembro quando ele lançou o álbum Máquina do Tempo, esse som era o meu favorito, de longe, e ainda é até hoje, apesar de eu não considerar ele o melhor do projeto, porque, como eu disse, essa lista não leva só em consideração o meu gosto pessoal. Top 4. De alta. Não tem como o de alta não tá nesse top, e sabe o que me surpreende? É que é uma música do Matuê que não tem tanto fã que conhece, sim, lógico, não tem tanto fã que conhece, pode ser forçado, afinal ele tem 15 milhões de views. Porém, quando a gente lembra que o Matuê tem músicas com 200 milhões, aí sim a gente percebe que, pois é, essa música não tem tanto view quanto merecia. Só que, pra quem conhece som, precisa entender que é um contexto totalmente diferente. O Matuê não era esse cara que ele é hoje, o artista mais hypado. Ele era, na verdade, só mais um nessa cena, que ainda tava sendo criada. Então, ele era tipo uma promessa, e eu acho que esse comentário fixado aqui no canal da 30 mostra muito em quanto é a empresa deles. Inscrevam-se no canal da 30 e nos ajude a transformar o rap. 30 no comando. Eles tinham essa ambição, a ambição de transformar. Eles sabiam o que queriam, e não coincidentemente. A música é exatamente sobre isso, sobre as ambições do Matuê pro futuro. O que ele tá enxergando naquela época, que viria a ser uma verdade alguns anos depois. Em alguns momentos do som, ele fala como ele tá de alta, só que visando o futuro. Entende? Graças a Deus agora eu tô de alta. Bagulho pra 30 não falta. E mais pra frente no som, ele manda a rima que é o mais curto da música. Quando você quer o mundo nessa palma, vai acabar trocando sua alma por dinheiro. E o dinheiro por sua alma. Não pode perder a calma. É uma autoconsciência fudida aqui. E mistura até um pouco de ironia da parte do Matuê. Já que a música toda mostra como ele tá nesse corre pelo dinheiro. Querendo isso, que ele fala que pode destruir as pessoas. Talvez falando como muitas pessoas se perdem nesse caminho. E quando você entende a história do Matuê inteira, e a da 30 pra 1, esse som vira uma coisa completamente diferente. É a história da nossa frente. Top 3. 777-666. Todo mundo sabe o quanto eu gosto desse som. Afinal, eu tenho um vídeo só pra explicar ele. E a primeira coisa que você precisa entender desse som aqui, é que é pra falar de alguns conflitos internos do Matuê. Que ele tava passando nessa época especificamente. É um som que destoa muito do Máquina do Templo. Por ser uma música mais séria, mais pra baixo talvez. Essa batalha mostrada no Visualizer, que seria o Matuê do bem contra o Matuê do mal, mostra isso. E esse Matuê do mal são as vozes na cabeça dele. Tem muito trocadilho e analogia no som, como no próprio começo. O Matuê faz um trocadilho com droga e onda. Mas, na verdade, ele tá falando sobre sucesso. O peso do sucesso. Entende? De como tudo que ele queria, na música anterior, a de alta, chegou. E se você não aprende a se manter nisso, você vai acabar sendo derrubado pelo seu próprio sucesso. Coisa que a gente sabe que pode acontecer. E quando a gente lembra que esse som é sobre as inseguranças do Matuê, aí sim, começa a ter muito mais significado. Essa coisa de sempre estar no topo, vira um vício. Você começa a fazer coisas que não faria pra se manter lá. Mas é o que o game quer. Entende? As críticas do Matuê ser comercial, caem no momento que ele entende isso. E é por isso que ele adotou toda essa nova linguagem e pegou esse rótulo que colocaram ele. Eu gosto como o Sam abrange o assunto também, falando inclusive sobre vícios. Um dos vícios mais atuais possíveis, o das redes sociais. O Matuê, uma época da carreira dele, disse como as redes estavam afetando a saúde mental dele. E por isso, ele ia ficar um tempo longe delas. O que faz total sentido pra essa parte da música. A música fala sobre tantos assuntos, assuntos complexos, que até mesmo valem a pena ser discutidos num vídeo todo. Inclusive foi por isso que eu fiz. E tudo isso num som de trap, do artista entre aspas, mais comercial que a gente tem. Eu acho que as pessoas que gostam de falar isso, essa música mostra um pouco do inverso. Top 2, Anos Luz. E eu sei, eu sei que vai ter gente que vai discordar. Como assim Anos Luz tá em cima de 777-666? Já que 777-666 tem todo um contexto, tem um conceito. E Anos Luz é só uma música de, entre aspas, casalzinho. Mano, sim e não. Anos Luz tem uma importância na carreira do Matuê. Na minha opinião, é a música mais importante da carreira dele. E eu falo isso sem medo. Esse foi o primeiro som do Matuê a pegar um milhão de views. Na época em que um milhão de views era muita coisa. E também foi o primeiro som dele a pegar 100 milhões. Tudo isso com apenas uma foto estática, sem clipe no som. Ou seja, todo mundo que foi ali, foi pra escutar música. E é indiscutível. Insonoridade é uma das melhores músicas do Matuê, sem dúvidas. O Matuê tava inovando muito aqui no Brasil, com Anos Luz. Em questão de vocais, principalmente. Pra quem tá começando a fazer música, e leva isso aqui a sério. Esse som é uma aula, de criar melodias bases com sua própria voz. Pra cantar por cima também. Dá uma atmosfera muito boa na música. Preenche ela como um todo. E talvez, esse seja um dos pontos fortes, que faz essa música ser tão nostálgica. Sem focar na letra, escuta a vibe do som. E quando a gente cai na cama, o bagulho esquenta quente na frigideira. Eu te amo o doce em mim a noite inteira. Tá me enlouquecendo, mesmo que eu não sei. Tô melhor que eu não queira, mesmo que eu não queira. Anos Luz, em questão de vibe, é incrível. E lembra lá no começo do vídeo, que eu falei que no final, isso são músicas. Então, se ela é boa de ouvir e se é viciante, é um critério muito forte pra estar aqui. Top 1. A Morte do Autotune Esse som aqui, sem dúvida, é o que o Matuê é mais ele possível. Isso em todos os aspectos. Dele ser sincero na letra, não ser o Matuê. O personagem que ele diz que criou pra ser esse, entre aspas, trap. Mas sim, quem a gente ouve aqui, é muito o Matheus. E o que ele tem pra dizer? Isso reflete até na escolha do beat. Algo muito mais sensível, um violãozinho e só. Esse vocal da manga também mostra como seria a música num todo. Literalmente, um desabafo do Matuê. Ele falando sobre como o dinheiro, que pode trazer tudo, entre aspas, não tava preenchendo ele. E como, na verdade, deveria ser assim. E olha que esse som foi dropado na ascensão do Matuê, lá em 2018. Quando ele tava se tornando um dos maiores do Brasil. Isso foi quando começou aquele rótulo nele, de artista pop. Antes dele sequer apressar isso. Por isso que tem uma parte no som, que ele fala sobre os haters. De falarem que o flow dele não é sujo. Mas como ele também não se importa com isso. E que tá nessa, pelo dinheiro. Mas como eu disse, a gente vê outra face do Matuê aqui. Ele fala muito do pessoal dele. De como a infância dele foi difícil. Como ele tava no meio da guerra dos pais dele. E como hoje em dia, ele quer ficar longe de tudo isso. No segundo verso também, ele fala sobre os vícios em drogas. De como tava a saúde mental dele naquela época. E que fazia tudo isso, pra esquecer esses problemas na cabeça dele. Eu nasci na guerra dos meus pais. Agora que eu tô velho, eu só tô querendo passar. Enquanto tudo isso tava rolando, no clipe, aparece ele levando um tiro. De uma pessoa que a gente veria no final do vídeo. Que é ele. Uma metáfora ao suicídio. E como ele queria acabar com as dores. Que ele fala ao longo da música. A todo momento. Não tem como, mano. A morte do Outotune, pra mim, é a melhor música do Matuê. Até hoje. Fala aí. Meu nome é Vitruviano. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal. É só me contactar. Tanto no e-mail, quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos. Clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim. Tu vai estar me ajudando bastante. É isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima.